Não só de Castanhal, como da região, pode vir para Castanhal conhecer a terceira feira do livro de Castanhal. E essa é uma grande notícia, Mário. A feira de Castanhal, eu acho que tu já passou, mas vamos frisar aqui, porque todos precisam anotar. Anota essa informação, a data da feira. A feira vai acontecer do dia 5 ao dia 9 de junho, e esse ano está num espaço nobre de Castanhal, né, Mário? Que é a Praça do Estrela. É, a Praça do Estrela, espaço central, um espaço espetacular, e que tenho certeza que vai agregar não só a literatura, como a arte também, né, que a gente vai estar trazendo o pessoal das mãos que criam aí com a gente. E nós vamos ter também uma novidade esse ano, que esse ano a gente está agregando a segunda feira da inclusão, né, da Secretaria Municipal de Educação, que vai estar com a gente também. Essa é uma novidade que precisa ser destacada, porque quando a gente fala de feira, a gente fala de livro, a gente fala de cultura, a gente precisa também estar antenado com as vozes que hoje estão falando para a sociedade. Inclusive, esse é um dos temas da Feira do Livro de Castanhal, que é as vozes, a literatura e as vozes da Amazônia. Então, nós estamos nessa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, trazendo dentro, dentro, gente, é dentro da Feira do Livro de Castanhal, nós teremos a Feira da Educação Especial, que ano passado ocorreu também no Parque de Exposições e foi um sucesso, porque trouxe uma mensagem super especial, essa mensagem da inclusão, a mensagem contra o capacitismo, que é tudo que há hoje de uma voz importante falando na educação. Então, já anota aí, ao longo do programa, nós vamos voltar ainda com essa temática, falando um pouco de programação, falando sobre essa expectativa para a terceira-feira do Livro de Castanhal. E agora, agora, eu tenho certeza que tem muita gente aí na expectativa para saber quem está conosco do Paneline Imperial. E nós vamos conhecê-los. Estamos em dupla, os dois vieram, inclusive, de amarelo. Vieram combinando aí na luta. Se tivessem me avisado, eu tinha vindo de amarelo também, viu? Então, mas antes, olha essa música para vocês. Eita! Essa galera é uma tremenda panelinha. Vamos puxar o saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz partida, panelinha. A parte mais importante é essa. Essa galera é uma tremenda panelinha. Liberatura em foco. Eita! E direto da panelinha cantada pelo Jurandir, a gente vai para o Paneline Imperial. E olha quem está conosco. Nosso querido Marcos Douglas, o DG, e o Alex Costa, que também tem essa alcunha de coringa. Bora começar pelo que eu citei primeiro, que é o Marcos Douglas. Passa a tua vibe aí, Marcos. Bom dia, bom dia, gente. Olha, fico muito grato e muito feliz de estar participando aqui, né? Desse quadro, desse programa, que é tão importante para a nossa cidade, né? Que é saber a cultura, né? Da leitura e da educação. E eu fico feliz demais de receber esse convite e estar aqui, juntamente com a panelinha imperial. Massa! Eita, coisa boa! Vamos falar como estivesse lá no Instagram, como a gente fala. Eita, eu senti feira da exposição agora, vai ter cavalgada? Bora! Salve, galera da nossa panelinha! Eita, coisa boa! Toda a nossa Castanhal, toda a nossa população de Castanhal. Hoje a gente está aqui na Atlântico FM, uma das melhores rádios aqui da nossa cidade. E se não for do estado do Pará, uma oportunidade muito grande e a gente se sente muito grato e feliz. Muito obrigado pela oportunidade. E para você que está ouvindo aí, não segue a panelinha, rapaz, não perca tempo, rapaz. Vai logo lá no teu Instagram, bota lá assim, arroba, panelinha, imperial, tudo junto. Que lá a resenha é grande, lá você vai estar feliz, vai se sentir alegre. Para você que chega cansado do seu trabalho, para você que chega cansado dos seus estudos. Quer se divertir, quer conhecer um pouco algo a mais da sua cidade, que a gente faz várias brincadeiras. Mas é daqui a pouquinho que a gente vai contar. Bora! Para cima! Bora que se demorar mais, eu vou ser demitido e vou me substituir aqui. O homem já entregou aqui que tem aí uma história de narrador, esse vozeirão. De onde eu ainda quero crescer, quero crescer e ter esse vozeirão. Estamos ao vivo também pelo Instagram da Academia Castanhalense de Letras. E vocês vão poder assistir ao compacto dessa entrevista. Compacto, gente, é só alguns trechos no canal Vianza TV, pode jogar no YouTube. E é o seguinte, quem quer acompanhar agora, nesse momento, ao vivo, lá pelo Instagram da Academia, é só jogar arroba Academia Castanhalense de Letras. Você pode mandar suas perguntas por lá ou pode mandar também pelo número da Atlântico FM. Né, Azul, que hoje está com a gente. Qual é o número, Azul? Brasil. Brasil, pô. Manda. 9-8-190-23-63. Então, vocês podem mandar por esse número que vocês vão poder participar conosco. É o 9-85-90-23-63. Vou repetir. 9-85-90-23-63. Então, se vocês querem participar conosco desse bate-papo aqui, mande áudio para a gente por esse zap que nós vamos colocar ao longo do programa, ao vivo, para os nossos convidados para esse bate-papo. Me falem da história de vocês para a gente entender como é que vocês chegam até este momento de sucesso aí no Instagram. Alex Costa, conta a tua trajetória. Eu sei, eu imagino que vai ter alguma coisa de locução por aí. Vai, vai ter muita coisa boa. A gente começou lá no bairro do Imperial, onde a gente sempre se reunia depois da bola para fazer aquela resenha e a gente sempre teve aquela criatividade. E aí surgiu, né? Rapaz, por que a gente não usa a nossa criatividade e começa a gravar vídeo? Agora que é um tempo que é absurdo aí. Surgiu Carinho Maia, surgiu outro irmão Anderson Nunes, outros vários aqui também do estado do Pará. E aí a gente decidiu pegar, começar a gravar aquela resenha e aí foi dando certo. E aí surgiu o nome Planeirinha Imperial, né? Para a gente representar o nosso bairro. E hoje até ainda tem o nosso nome aí no lado do nosso bairro. A gente é morador antigo, desde o tempo que não tinha ginásio. Lá era lixão, tudo cheio de mato. E a gente é daquele tempo. Então a gente sempre representa o nosso bairro. E hoje, graças a Deus, a nossa página estourou em toda a nossa castanhal. Hoje são mais de 40 mil seguidores. Fora YouTube, TikTok e Kawai. Já tem quanto tempo a página? A página fez um ano. Fez um ano agora, mês passado. É o sonho de todo produtor de conteúdo chegar a esse seguidor em tão pouco tempo. Isso. Significa que o trabalho está bom. Está bom, está bom. Graças a Deus, cada dia vem crescendo mais. Mas para você aí que pensa em ser influenciador, não é fácil. Não é fácil chegar aonde estamos chegando e aonde almejamos chegar. É trabalho duro, entende? Vai entregar a maioria dos segredos aqui para quem está acompanhando. Eu posso deixar uma dica para as pessoas? Hoje o Instagram se tornou uma televisão, entende? Os programas são rios. E os comerciais, onde você interessa as pessoas, são os stories. Então para você que está ouvindo aí, que é seu influenciador, prestar bastante atenção que hoje o Instagram, entre aspas, se tornou uma televisão, né? Se tornou uma televisão. Então já... Você tem que agir como se fosse um programa de TV como uma televisão. Se você não... Mais ou menos, né? Para não dar muita... Já fica essa dica. O Instagram iniciou com foto e hoje é vídeo. Hoje é vídeo. Mas é essa mesmo a pegada? Hoje as pessoas estão querendo algo mais audiovisual mesmo? É, hoje é. Hoje é. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui assistindo, que eu tenho certeza que tem motorista, está de Uber aí, ouvindo nós. Com certeza ele está ligado no WhatsApp, está mexendo no Instagram. Hoje em dia é onde a gente chega, está fazendo aquelas comprinhas, está namorando com a mulher, está assistindo na... Está todo o tempo com o celular na mão. Então hoje é muito... O vídeo se tornou uma TV, uma aula que é comum na vida das pessoas. É, então a gente vai aproveitar e mandar um obrigado para a nossa audiência que nesse momento está no corre da vida. Como tu disseste, em pé, dirigindo, numa fila, num banco. Acompanhem nosso programa aí, porque hoje vai ser show. Vocês dizem no Instagram, inclusive, vocês podem seguir os... Já passa o Instagram logo para quem estiver acompanhando. Passa o Instagram aí, DG. Panelinha? Isso. A roupa, Panelinha Imperial, para a gente ficar brincando com nossos amigos. E aí, claro, depois a gente brincando com nossos amigos, numa daquela cervejinha, a gente sempre foi de resenha. Todo mundo sabe que depois da bola, depois daquela pelada, rola aquela resenha, todo mundo começa a brincar com o outro. É, tu matou o time, não sei o que, não sei o que. E aí a gente decidiu, é, bora começar a gravar essa resenha aí, quem sabe não dá certo. E aí foi onde a gente gravou o nosso primeiro vídeo. O nosso primeiro vídeo foi até de bola também, não sei o que é? Gravando e tal, situações de bola, o que acontece na pelada e tal. E o nosso primeiro vídeo bateu 600 visualizações, 200 curtidas, e parece que foi 40 compartilhamentos. E a gente era a primeira vez, né? Nunca tinha seguidor nenhum, acho que a gente começou, só começava a seguir só os amigos do bairro e tal. Então, acho que quando a gente começou mesmo, a gente tinha 13 seguidores. E aí foi, explodiram a cidade. E Alex, eu percebi que no vídeo de vocês tem muito humor, né? Foi sempre assim, sempre do começo? Sempre foi muito humor, sempre foi muita resenha. E aí a gente sempre também teve aquela criatividade, né? E o importante de tudo é a criatividade, é saber ter aquele carisma com o povo, falar com o povo, que o povo com certeza vai lhe abraçar. Vocês não mudaram a identidade desde o princípio, sempre foi essa pegada. Isso, sempre foi essa pegada. Claro que a gente tem que sempre melhorar, né? A gente tem a nossa mesma pegada, mas aí tem que dar sempre uma melhorada para evoluir, né? A gente tem que evoluir de acordo com como o Instagram vai mudando, porque o Instagram é uma plataforma que todo mês, dois em dois meses, ele vai mudando o algoritmo, tá entendendo? Então você tem que saber o que você vai falar, o que você vai fazer, a forma de você gravar e os conteúdos, tá entendendo? Então você tem que todo o tempo estar se atualizando, se atualizando. Essa é a inovação tecnológica que isso diariamente acontece. É, diariamente acontece isso. E aí a gente tem que ir de acordo com o Instagram, né? As plataformas também, a gente trabalha com o TikTok, YouTube. A gente tem o nosso canal no YouTube, a gente montou ele, eu acho que faz... A gente não trabalhava no YouTube. Aí eu falei, rapaz, bora, menina, rapaz, bora, bora montar, bora montar no YouTube, bora. A gente com quatro meses já está lá com 13 mil seguidores lá no YouTube, com três meses. Marcos, me fala uma coisa. Eu queria entender a identidade visual que vocês criam para o projeto. A panelinha do Imperial, a panelinha Imperial, ele tem, por exemplo, um tubarão na Logo. Explica como é que surge o nome, eu imagino que seja por causa do bairro Imperial, né? Mas essa identificação do tubarão, fiquei curioso para saber. Olha, essa resposta aí eu vou ter que deixar para o meu amigo Alex responder também. Manda, Alex. O tubarão, ele significa, é como todo mundo tem um mascote, né? O Corinthians é o gavião, o Flamengo é o urugu. Então a gente, rapaz, bora botar um mascotezão de pisa, né? Porque o rei dos mares é o tubarão, né? Então bora pegar o tubarão e bora botar ele na nossa logomarca. Mesmo que é Atlântico, qual é a logomarca do Atlântico? O microfone. Não, nós temos bem aqui, ó. Atlântico FM com as cores e tal, que é a identidade que ele passa. Uma identidade muito forte, então é isso aí. E quem desenhou? Quem desenhou, quem não, quem teve a criatividade de botar o tubarão foi eu. Falei, bora botar um tubarão segurando alguma coisa, um... No tempo foi a nossa primeira logomarca, era o tubarão com o nome Imperial. Era mais resenha, né? Isso, e atrás era a Praça do Imperial. Tem até aqui a ponta aqui. A antiga logo, essa logo agora já é nova. A antiga logo, ele tava assim, com uma garrafa de cerveja na mão, né? E com a Juliette, que é esse óculos aqui que a gente fala. Aí tava bem o negócio bem mesmo, né? Digamos assim, da... Porque é futebol, né? Isso, dá resenha mesmo. Isso, dá resenha mesmo, né? Só que a gente falou, não, como tá virando algo um pouco profissional também, né? Tem muita gente que acabou olhando a cerveja na mão do tubarão ali, gente de família, então não vai ficar algo... Mas qual foi esse momento desse estalo de que a coisa tinha ficado profissional, de que tava sério? Que vocês começam com uma página, resenha de amigos e tal, mas eu imagino que teve aquele momento que cada um olhou pro outro e disse, olha, dá pra gente transformar isso num negócio, dá pra gente transformar numa missão cultural. Que momento foi esse? Pois é, isso aí a gente fazendo os vídeos, né? Aí o pessoal começa a mandar mensagem em direct, tipo, de um professor, de um diretor, alguém que tem um projeto ali, né? Se interessou por aquilo, pelo fato da gente levar o mu pra galera, né? E alcançar um público bom daqui de Castanhão. Então eu acho que, ao meu ver, foi isso que fez a gente pensar pelo lado profissional da página também. E aí focar nisso também, né? Porque muita gente mandava mensagem, ah, quanto é pra divulgar, quanto é pra gente fazer uma parceria, embora fazer uma collab e tal, um vídeo, quanto é pra vocês criarem um vídeo pra gente, né? Eu gostei da ideia e tal, o jeito que vocês criam, é engraçado, é diferente, entendeu? Eu acho que... Traduz pra gente essa ideia da collab. Eu tenho certeza que tem muita gente acompanhando, que fica voando com esses termos, que é mais do pessoal que produz conteúdo digital. O que seria uma collab? A collab no Instagram, ela é o seguinte, você vai criar um vídeo, né? No seu perfil pessoal. E aí você vai marcar a gente como colaborador, né? No caso da Panela Imperial. Aí esse vídeo vai pro nosso perfil e aparece lá. Aí a gente aceita, aí ele vai ficar vinculado tanto no seu perfil quanto no nosso. Vai aparecer no seu perfil e no nosso perfil. Então se eu for comentar, por exemplo, tanto faz no teu ou no da outra pessoa que compartilhou, vai aparecer esse mutante. Exatamente. Entendeu? É como se vocês tivessem criado o vídeo junto, entendeu? Participado do vídeo junto. Se torna uma rede. Isso. Aí se une ali. Hoje em dia o Instagram é como se fosse uma teia de aranha, né? É verdade. Agora tu falaste, Alex, com relação ao algoritmo. Tenho certeza que esse é um termo que as pessoas sempre ouvem ou leem nos jornais quando está se falando sobre produção de conteúdo digital. Qual é realmente a importância do algoritmo e como jogar com ele para que ele jogue a teu favor? O algoritmo, lembrando que hoje o Instagram ele mudou muito. Antigamente ele era mais fácil de se manusear, até porque hoje em dia o Instagram ele está mais para financeiramente, né? Então para você aí, criador de conteúdo, você tem que fazer o seu conteúdo que seja bom para os patrocinadores, tá entendendo? Porque se o teu conteúdo for ruim, o Instagram não vai dar visualidade para os teus vídeos. Não vai engajar. Não vai engajar, é. Porque se você está agora mexendo no seu celular, no seu Instagram, você vai ver vários anúncios, tá entendendo? Então tem certo tipo de empresa que ele não quer que o seu conteúdo fique em página e tenha, por exemplo, coisa explícita, moralidade, essas coisas. Então você tem que prestar atenção muito no que você está criando e falando nas suas palavras, entendeu? Aí o cara fala, eu já vi aquele vídeo lá de 2 milhões, 4 milhões, o cara só falava palavrão. Então, mas aí a vez é muito... É uma soca, né? É, a vez é, né? Entendeu? Mas aí não significa que vai ser para toda a vida, né? Então o seu conteúdo, a sua página, o seu Instagram tem que estar limpo para receber coisas boas, tá entendendo? Porque o algoritmo ele é muito rígido. Então para você que cria conteúdo, ah, vou começar a criar conteúdo, vou começar a fazer. Presta bastante atenção no que você vai falar, no que você vai fazer. Nas imagens que vão aparecer também. Isso. Não pode botar muita criança, tem muitas coisas que, às vezes, o Instagram limita teu vídeo. Falando do Instagram, vou mudando para o TikTok aqui. Eu, quando eu comecei no TikTok, eu fiquei só uns 3 meses. Eu tenho uns 2 mil e poucos seguidores, em 3 meses eu consegui rápido, mas aí o TikTok tu tem que estar fazendo, dizer, diariamente, todo santo dia. Todo santo dia tem que estar postando vídeo. É mesmo que o Instagram, hoje em dia a gente, porque a gente sempre faz vários testes. Igual começa a semana agora, desde segunda-feira a gente estava postando vídeo, postando vídeo, fazendo vários testes, porque quando o algoritmo muda, a gente automaticamente tem que mudar também. Porque se a gente continuar todo tempo a mesma coisa... Como vocês sabem sobre essa mudança? Onde é que a gente consegue entender que ele mudou? Você já recebe informação privilegiada direto do TikTok aqui do Instagram? É porque a gente tem... Eu vou até falar aí para você, você segue aí no seu Instagram a página aí, Criator, Criator, é uma página oficial do Instagram, onde ele passa várias informações do que está acontecendo na plataforma. Então, quando cai, quando chega alguma atualização, quando faz alguma coisa, automaticamente ele posta lá que o algoritmo mudou, vai funcionar assim e tal. E também você, às vezes, você monta o seu Instagram, mas nunca foi lá nas configurações ler como é que a plataforma age. Muita gente só faz montar, jogar foto, jogar vídeo, mas aí você que está ouvindo nós, você já foi lá na configuração, leu os termos de como funciona o Instagram, aí a pessoa quer viralizar, quer se tornar um influenciador, mas nunca olhou as configurações da plataforma e isso é muito importante. Principalmente por causa que até para monetização sem material que o Instagram não aceita ser monetização, é verdade. Por causa que ele precisa ter a qualidade, ter o padrão do Instagram para poder ele aceitar. Isso. E hoje o Instagram é uma plataforma que está muito gigante, muito gigante. E eu também até falo aqui para você, amigo empresário, para você que está ouvindo aí, é muito importante você se atualizar, porque já fizeram um estudo aí que quando a pessoa está, por exemplo, vistoriando o Stories, quando ela vê que é uma propaganda automaticamente ela aperta aquele botão para o lado, tá entendendo? Então, bora se atualizar. Hoje, graças a Deus, nossos amigos empresários da nossa cidade já abraçaram a gente, já procuram a gente. A gente já tem várias parcerias, mas ainda tem muita gente ainda com a mentalidade, tá entendendo? Se você já vende bem, ótimo. Mas aí, por que não vender melhor ainda? Hoje, a receita de internet é muito importante e muito grande, tá entendendo? Então, trabalha isso aí para você evoluir e ganhar mais dinheiro, tá entendendo? Alex, passe então já o contato para quem quer fazer essa parceria com o Panelinha Imperial. Lá na bio, lá tem, né? Eu tenho clicar no link, mas quem quiser anotar aí no WhatsApp, olha, é 89014447, falar com o DG. Eita! Olha, me tirem uma dúvida. Como foi o desafio para vocês ficarem sem vergonha na hora da gravação? Porque, assim, vocês gravam em público. O projeto do Panelinha Imperial tem muitos vídeos que é essa interação com a sociedade. Vocês vão numa praça pública, vão no meio da rua, vão numa empresa. Vocês interagem com as pessoas na rua com alguns joguinhos, desafios e etc. Vídeos humorados. Obrigadinha. Então, vocês estão o tempo todo nessa relação com as pessoas, em público. Tem um vídeo, inclusive, lá que eu achei muito interessante. Se não me falha a memória, foi o próprio Alex quem aparece no vídeo. Mas me corri se eu estiver errado. Que é um vídeo gravado na Lotérica, aqui do Centro de Castanhal. O da Mega Sena. Da Mega Sena. Ele cai no chão? Ele cai no chão. É, cai no chão. É o outro menino que participa. Faz parte da equipe. Como é o nome dele? É o Matheus. Matheus. Então, esse vídeo, pelo que dá para entender, ele chega realmente no momento que as pessoas estão ali na fila para fazer o pagamento, jogar. Isso aí, eu soltei esse vídeo aí, foi no dia 31, foi no da Mega Sena da Virada, né? Antes da Mega Sena da Virada. Falei, rapaz, bora gravar um vídeo sobre a Mega Sena que estava acumulada. Não é fazer o comercial não, gente. Mas aí, bora fazer. Bora. Cheguei lá com ele, eu fiquei já posicionado, né? Eu estava esperando com a pessoa. Eu estava fingindo que eu estava mexendo no celular para não ser um negócio já, nem dizer, amado. E aí, eu falei, olha, tu vai te dar esse papel aqui. Tu chega lá, já faz logo um enxame. Tu começa a ler agora. Número 5. Aí, o Caio, todo mundo olhando para ele. Número 3. Aí, vai ter... Eita, eita, eita. Aí, fingindo que deu uma dor no coração. Ele se deu um garrão. Cai no chão. E todo mundo assim, rapaz, o que que acha isso? Eu imagino que o nível de sociabilidade, você está descontraído ali, é nível hard. Mas não se sai do zero para isso. Porque, por exemplo, se uma pessoa que quer começar a produzir conteúdo agora em público, ela vai ter um constrangimento. Inclusive, quando tu mesmo começa a te filmar, tu já tem essa... Como é que vocês saem disso e chegam a esse nível hard de se jogar no meio de uma lotérica? Eu acho que isso é um dom da pessoa, acho. A atividade. Além de um dom, também, às vezes, é um desafio diário para a gente que vai gravar. Eu acredito que todo criador de conteúdo, influenciador, quando vai gravar uma história, um vídeo, qualquer que seja, ele fica um pouco nervoso. Por mais que ele tenha uma dimensão boa, já sabe o que vai falar. Mas só o fato, como você falou, ele ligar a câmera já fica nervoso. Então, eu, como sou o personagem, toda vez que eu vou participar do vídeo, o rapaz já fica me tremendo, me dá uma agonia. Eu falo, meu Deus, tem que pegar o melhor. Aí, na hora lá, a gente dá umas erradazinhas, mas faz parte, né? Às vezes sai de primeira. Mas o que a gente fala é que, por mais que a pessoa fique nervosa, mas eu acho que o principal é se esforçar para não ter vergonha e sempre tentar ser criativo. Mas é uma coisa muito importante. Mas aí a pessoa tem que ter esse medo, tá entendendo? Tem que ter esse medo, tem que ter essa espontaneidade. Porque se você perder isso, o vídeo perde a graça. Fica o negócio robotizado. Então, quanto mais você fizer, quanto mais a mente, melhor. Então, Alex, já entrega para a gente algum desses vídeos que tu gravaste que foi um desafio para ti. Rapaz, fala do... Importante. Mas aí não fala o nome, só fala da churrascaria. Só um pouco, não fala um dia, entendeu? Para fazer comercial. Foi o do Tigrinho, né? O do Tigrinho, não sei se vocês viram, mas a gente gravou numa churrascaria, tipo, a gente não tinha conversado com ninguém, nem o dono gerente da churrascaria, ninguém. A gente só falou assim, mano, bora gravar um vídeo lá lotado nesse dia. Aí o Alex falou, bora. Aí chamamos uma menina, né? E mais um menino também, que é o Matheus, inclusive. Aí eu tive que me fantasiar de tigre, né? Só que o tigre... É, porque naquele tempo o tigre estava no auge. O tigre era aquele joguinho, entendeu? Teve uma polêmica no fazer o tigrinho. Só que aí, esse tigrinho, ele era figurado, entendeu? Era o de cigrão, entendeu? Que bancava o menino. O cara. E eles... Ele vestiu o tigrão, e aí eu botei meu negócio aqui na bunda e tal, uma roupa leg e tal. Mas onde tu te trocaste? No carro? Já chegou assim? Já, já, já. Chegou montado? Não foi assim que a gente chegou. Primeiro o casal chegou lá, né? Fingindo que era um cliente e tal, da churrascaria normal, né? Ninguém desconfiou de nada, aí posicionamos um câmera ali, e o Alex já estava sentado em outro canto para pegar outra cena, né? E aí, ele só ia dar o sinal para mim e eu já vim entrando fazendo um barraco. Porque, no caso, o rapaz que estava com a mulher... Vocês já estão entendendo qual é o nível de humor do panelino imperial. E lá no Instagram, gente, tem esses vídeos direto. Tem muito conteúdo bom, você vai se divertir muito, a gente brinca muito com com nossos amigos aqui do centro da cidade. Hoje a gente tem que ir lá para gravar lá com vários vídeos, tá entendendo? Porque a galera já chega lá, já conhece nós, já abraça, já bate foto, tá entendendo? Mas não corta não, entrega o que foi que aconteceu. Eu tenho certeza que está todo mundo curioso para saber. Ah, vai, continuou. Bora finalizar aqui. Aí tá. Quando eles lá de boa, e esse cara, né, o Matheus, ele estava apontando uma potoca lá e tal, dizendo que ele tinha muito dinheiro, que ele era rico, aí ela estava impressionada, que era o primeiro encontro. Ele falando alto, no caso. Ele? Lá na churrascaria. Não, não, ele falando só para ela mesmo, só que tinha o microfone. Porque a gente botou um microfone escondido com a só capital áudio no celular dele. O que importa era quem fosse ver o vídeo depois, né, entender e tal, a dinâmica ali. Aí ele fala, não, porque... Ela pergunta assim, mas o que você faz? Você tem muito dinheiro? Aí ele fala assim, Ah, é porque eu era jogador, né, vim da Europa e tal, ganhava em euros, e agora eu estou aqui, tenho um posto aqui na cidade, né, várias lojas aí na cidade é minha, ele contando as potocas para ela, né, para tentar impressionar ela. Aí ela ficou impressionada assim, ah, tá, olha só que legal, né. Quando ela finaliza isso, é bem na hora que eu estou chegando. Aí, no contexto da história, ele tinha dito para mim que ele ia jogar bola e foi se encontrar com ela, entendeu? Aí eu era o boy dele, no caso, né. O tigrinho, o bancador. O tigrinho que bancava ele. Aí eu cheguei lá e falei, ah, então é aqui que tu ia jogar bola, né, seu mentiroso. Aí foi o maior barraco, falei alto mesmo, todo mundo ficou olhando, se espantado, pensando que era algo de verdade, né, sabe. Pensando que era uma cena mesmo ao vivo ali, que foi realmente ao vivo, ninguém sabia de nada. Aí o pessoal ficou assim, aí ela se levantou nessa hora, ela pegou, acho que era a cerveja que ela estava bebendo, não me lembro, ou era a água, jogou nele assim, seu safado. Aí todo mundo ficou assim, meu Deus, uma briga aqui, entendeu? Aí a graça do vídeo todinho foi que foi tudo espontâneo, tudo ao vivo, ninguém sabia de nada. São duas perguntas, inclusive, que a gente já pode deixar para o retorno, que eu vou deixar no ar para quem está acompanhando. Eu tenho certeza que é a curiosidade de pelo menos 90% de quem acompanha produção de vídeo digital nesse estilo, que é gravado junto ao público. Um, tem vídeos que é combinado? Primeira pergunta. Segunda, como é que o câmera fica escondido filmando? Quer dizer, ele coloca a câmera escondida, finge que está filmando ali aleatoriamente, ou se esconde realmente em algum local, vocês vão entregar esse segredo para a gente no retorno. Fiquem aí na expectativa, voltamos já já. Tenho certeza que quem estava acompanhado, quem estava acompanhando, estava na expectativa para esses dois segredos. Foram duas perguntas que nós fizemos, que os nossos convidados vão já já responder. Mas antes, Mário de Almeida, vamos voltar à pauta da Feira do Livro de Castanhal. O que a sociedade pode esperar desses dias de feira ali na Praça do Estrelo? Além dos livros, nós vamos ter uma programação literocultural enorme, com vários escritores, várias personalidades da literatura, quanto artistas também, que nós vamos ter show no palco todo santo dia. Então nós vamos ter uma mega programação cultural. E eu vou entregar alguns spoilers aqui. Eu tenho certeza que quando o pessoal pensa em Feira do Livro, já pensa também naquelas participações especiais. Os convidados, os escritores e escritoras que estarão conosco durante o evento. Então já adianto para vocês que nós vamos ter uma presença muito forte de escritores de Castanhal, escritoras castanhalenses, escritoras da região. Vem escritora de Capanema, nossa poeta Conceição. vai vir de Capanema. E nós teremos também alguns escritores de Belém e do resto do Pará participando conosco. Por exemplo, o escritor Edi Augusto já confirmou presença. E o Edi Augusto, hoje é um dos grandes escritores paraenses, reconhecidíssimo, premiado, fora do Brasil, inclusive, estará conosco. Além do Edi Augusto, eu vou citar aqui a presença do nosso querido Gidalt, que está confirmadíssimo. Gidalt Júnior, ilustrador, premiado com o prêmio Jabuti, etc., vai estar conosco na feira. E aqui em Castanhal, a gente tem, por exemplo, a Eliana. A Eliana Bandiga. E temos também a Márcia Cambeba, que é uma grande representante da literatura indígena hoje no estado do Pará, como no Brasil. E vai abrir, inclusive, a fala dela será na abertura da Feira do Livro no dia 5. Nós teremos essa mensagem super especial passada pela nossa querida Márcia Cambeba. Mandamos um cheiro no coração aqui. E avisamos que na Feira do Livro, na terceira Feira do Livro de Castanhal, nós vamos ter mais de 35 livros sendo lançados. Então, venha, participe, conheça os escritores que vão estar lançando esses livros no período da Feira que é de 5 a 9 de junho. Sem falar que tem já a previsão, né, Mário, de mais de 50 estandes de livros mesmo. Então, você vai ter uma diversidade de produto, livro ali, produto para criança, livro para adolescente, livro para adulto, livro escolar, livro pedagógico, livro para dinâmica em sala de aula. Então, nós vamos ter essa oferta também dos expositores. Uma coisa que nós tivemos uma preocupação de trazer os livros técnicos porque Castanhal é uma cidade universitária. Nós temos aqui mais de 30 universidades dentro de Castanhal que é necessário também de trazer esses livros para que possa suprir a necessidade desses alunos que estão estudando. Então, Castanhal, Pará, anotem esta data, este período, do dia 5 ao dia 9 de junho, na Praça do Estrela. Você tem esse encontro com o livro e a leitura, com a cultura, com a educação especial, com os nossos professores, os alunos do município. Estaremos todos reunidos para essa que é a maior feira de livro da região nordeste do estado do Pará. Quando eu falo em região, a gente pode parabenizar que a Feira do Livro de Castanhal, apesar de ser realizada em Castanhal, ela supera necessidade de toda a região. Santa Maria, Marapanim, Curuçá, Serinhangapi, Santo Isabel. Tem municípios que trazem alunos, inclusive, né? Trazem alunos para participarem na Feira do Livro. Então vai ser um mega evento que nós estamos preparando, a Academia Castanhalense de Letras, que é a organizadora do evento, em parceria, por exemplo, com Prefeitura, com Secretaria Municipal de Educação, com a DRE, parceria com a Fundação Cultural do Pará, parceria com a Secretaria Estadual de Cultura. Falando em parceria, nós temos o Cred Livro, já que está garantido novamente para a terceira-feira. Então você que é professor, não perca a oportunidade de, quando vem a feira, fazer seu cadastro com o Bampará e tirar o cartão e comprar lá 200 reais de livro, né? Isso é verdade. A gente faz esse apelo aqui para os nossos professores e professoras do município de Castanhal, que tem o direito ao crédito-livro por lei municipal, que é executada pela Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria de Cultura já conversou conosco, já disse que o crédito-livro está encaminhado. Então, a Secretaria de Educação já conversou conosco, já está encaminhado. Então, o professor e a professora terá esse direito. agora, é preciso que o professor e a professora vá à feira e exerça esse direito, porque existem municípios no estado do Pará, e a gente roda muito esse estado, que você não tem feira de livro. E, quando você tem algum evento de livro, você não tem crédito-livro. Então, essa foi uma grande conquista para Castanhal, para a formação do leitor, para incremento no processo pedagógico de cada professor, porque o professor vai à feira, adquire o livro e depois utiliza, dentro do planejamento pedagógico, ele utiliza para a formação do leitor, para que a gente tenha uma Castanhal cada vez mais de leitores e leituras. E, agora, vamos voltar aqui para a equipe do Panelinha Imperial, que ficou de entregar a pedra filosofal da produção de conteúdo digital, que é a relação do é combinado ou não é combinado, ou, às vezes, é, às vezes, não é. Entreguem para a gente. O combinado é combinado entre a gente. Bora criar aquele vídeo, bora, então, normalmente vai fazer assim, assim. Eu acho que, a partir do momento que a gente combina as coisas, eu acho que perde a graça, entendeu? Não fica aquela espontaneidade, não fica... Não sai o vídeo, não sai engraçado, não é, Digito? É, verdade. Quando a gente combina assim, às vezes, assim, uma vez ou outra... E não dá medo de levar uma porrada por aí, Digito? Você já escapava dessa? Mas teve um tio aí que quase, de repente, ele não soca. foi aquele de 50 reais, foi o outro. De 50 reais também, né? Foi. Então, entregue para a gente, vocês já estão falando, se puder nesse horário, entregue. Principalmente, quando ele vai dar o brinde para a pessoa, que é uma carteira. Olha, para você que está ouvindo aí, a Rádio Atlântico FM, para você que não segue a panelinha, segue lá, arroba a panelinha imperial. Olha, a gente fez uma brincadeira muito divertida aqui no centro da cidade, que a gente estava com uma caixa de um iPhone. A caixa do iPhone. o meu nome é um iPhone. A gente chegava com a pessoa, olha, você segue a panelinha imperial no Instagram, e a pessoa, sigo, então, você acaba de ganhar, mas não falava o que era. Aí pegava a caixa do iPhone, zinha zeradinha, todo mundo, teve uma mulher que tinha botou a mão no coração, eita, meu Deus, vou ganhar esse iPhone. Eu acho que ela pensando, Aí quando ela deu a caixa de iPhone para ela, quando ela veio, tinha uma carteira de trabalho dela. Rapaz, rapaz, esse povo não tem medo do perigo, não. É, que a mulher olhou assim. Sim, sim. É com uma raiva danada. Está me tirando, aquele olhar está me tirando. Mas só que a gente faz as brincadeiras, mas aí, ora, a gente dá um brinde para ela, como a gente deu um lanche da nossa parceria que a gente tem, para todas as pessoas que participaram. Às vezes a pessoa fica sem graça, mas olha, você vai ganhar um super lanche. Só pode participar da brincadeira, é a forma de não pegar uma pessoa sempre só pegar uma porrada na outra. Pô, você vier aqui me trollar e vai ir embora. Pelo menos, é um brindezinho para agradar e tal. Isso, a gente sempre dá brinde. Teve a de 50 reais também que foi uma bem polêmica aqui na cidade até que a gente fez e o pessoal caiu matando lá depois no comentário, né, falando, é eu e tal, inclusive na pessoa que participou que foi uma menina. Era trollar. A brincadeira, eu não vi. A menina disse assim, mas eu tenho um namorado. Sim. Foi, ela era valendo assim, 50 reais. Rapaz, eu vi esse, eu vi esse, fiquei na dúvida. Muita gente falou, foi combinado, mas não foi combinado. Não foi combinado. Meu Deus, namorado da Galilha tem... Será que ainda tem? Heróis. Mais um pouco, ninguém conhece ele, né? Várias pessoas também abriram várias faltas lá no comentário depois, foi o melhor foi os comentários depois. primeiro que é uma coisa livre, né? É, livre. Aí ela foi de livre espontânea vontade, né? Foi de livre espontânea vontade que ela falou que já namorado também. Pois é, ela disse assim, é, aquele bicho não compra nenhuma pizza pra mim, eu já pego esses 50 contos aqui. Mas aí talvez a gente pode ter combinado, vai lá ganhar, vai lá peijar aquele bicho e a pego 50 reais e vamos na pizza. Como dizem os coaches, casais inteligentes se enriquecem junto, né? É, pega a dica. E a questão do câmera, da filmagem, porque nós estamos acompanhando ali conteúdos, por exemplo, como esse, de trollagem e tal, como é que vocês fazem pra manter essa sensação de naturalidade do vídeo? O câmera tá filmando escondido, tá? É, é o que grava, né? O que grava e edita o nosso câmera aí. Eu acho que a pessoa tem que saber fazer, tem que saber fazer, tem que saber, não, esconder um pouco, sei lá, botar a mão assim na frente, fingir que tá ligando, mexendo, conversando com alguém, tem que dar aquele, ou então eu levo alguém, a pessoa fica na minha frente, eu já fico, já meio assim, pra dar aquela disfarçada. É, o vídeo da caixa econômica. eu já fico logo, eu já fico logo, fico logo, metendo o celular assim na frente, todo mundo já sabe que é gravação, já pede a graça. Principalmente quando é vídeo de pegadinha, que é ao vivo com o público, a gente não pode demonstrar que a gente tá gravando às vezes, né? E olha, tem outra, tu falou da caixa econômica, não foi da gente que gravava com nós, aí eu fiquei escondido, todo mundo sabe que ali na caixa econômica, ali é dia de segunda a sexta, a fila é da fila pro APO, e aí fica aquela monte de gente e tal, e todo mundo tava... Mas do dia é um calor. Nós chegamos escondido lá, eu fiquei mexendo no celular, já tinha combinado com ela, a gente combina entre nós, com as pessoas não, as pessoas, é natural das pessoas, o que ela quer falar. E aí o Chá filmando aqui, conversando com ele, filmando, ela chega gritando, como se estivesse passando mal, e todo mundo, eita, 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 cai no chão, em cima dela, cai no chão, se tremendo, aí todo mundo, aí todo mundo, a mulher já pega pra acudir ela, aí ela se levanta do nada, aí olha, 50 centavos, aí sai do marco. Aí todo mundo ficou assim, como assim? Aí o tema do vídeo é esse, eu no meu dia mais normal. E como vocês pretendem fazer? Porque agora, os vídeos de vocês, estão tendo uma grande saída. Vocês estão com 41 mil seguidores, e cada vez crescendo mais. Quando vocês realmente tiverem, essa popularização maior ainda, a questão do anonimato, não vai ter esse problema, de vocês já serem conhecidos? É, a gente já tem esse problema, mas... Já estão pensando nessa solução, aí é o longo prazo. Mas a gente já tem a solução, que é todo tempo trazer personagens novos, pessoas novas, não tem? A equipe é formada por quantos? Hoje, a gente só toma nós dois, mas tem várias pessoas que gravam com a gente, tem vários influenciadores, são convidados. Então, vocês são o cabeça do projeto e vai convidando. Isso. Sabe, um quadro de... Aí tem as parcerias, né, que a gente chama, por exemplo, às vezes algum influenciador quer gravar, agora, grava agora, na hora, a gente faz as parcerias... Eu fiquei na dúvida se as moças que eu vi em alguns vídeos são, por exemplo, parceiras românticas também de vocês, namorada... Ele já corre para esclarecer de que eu estou solteiro da praia. Calma, calabreso. Calma. Não, ele já aqui, vai sujar a minha imagem. Não, eu sou solteiro. Eu já se queimou com alguém, algum vai chegar no lugar e está solteiro, né? Eu estou falando com isso daqui, quando a gente faz um vídeo desse de casa, eu falei, meu irmão, perdi três contatos aqui. Porque fica muito parecida. Eu fiquei na dúvida assistindo. Deixa eu perguntar para os caras se realmente são, de repente, as namoradas deles que eles jogam a propósito. São atrizes de missão. Olha, para você, nossos amigos ouvintes, o melhor ainda está por vir. No domingo, na panelinha, é o melhor dia da semana. Todos os dias são bons lá, mas no domingo eu vou contar a história do que acontece no domingo nos stories da panelinha. A parte do Pará, né? E esse Pará, eu acho assim, igual o parente, né? Parente. É igual, mano. O que é nosso, o que é nosso do Pará é algo que é essencial que a gente não pode perder. O Pará é espetacular. Às vezes tem uns vídeos que a gente, a gente, acaba não falando muito assim porque a gente acha que, às vezes, até o que a gente fala no vídeo, acaba limitando o alcance do vídeo. A gente tem isso, né, Alex? Isso. De não falar certas palavras para não limitar o alcance do vídeo. mas as giras do Pará a gente sempre inclui porque é o nosso Pará. É porque tem certo tipo de palavras que às vezes limitam o teu vídeo, entendeu? Por exemplo, quando tu fala tu, quando tu fala algumas palavras assim que só coloca você, entendeu? Então, o algoritmo, automaticamente, ele vai limitar, entendeu? Então, você tem que criar um conteúdo que seja um estilo paraense, mas que pegue também todo o Brasil, entendeu? pegar um estilo assim que, por exemplo, uma pessoa lá de Santa Catarina, de São Paulo, vê o vídeo, ela vai se identificar também, entendeu? Vai compreender a mensagem. Vai compreender a mensagem. Exatamente. Eu tenho uma questão que é a seguinte. O humor hoje é um desafio. Você produzir conteúdo de humor me parece um desafio diante de um cenário onde quase tudo pode descambar para um cancelamento a depender de você errar a mão. você pesa demais a mão ou, então, você pega um tema que é um tema delicado. Nós, inclusive, falamos nos bastidores com relação à produção de conteúdo quando você entra pela parte da religião, por exemplo, que é um tema delicado. Então, como é que vocês produzem esse humor hoje diante desse cenário? Vocês sentam, vocês discutem, olha, esse tema pode, esse tema não pode. Vocês se restringem, vocês vão mesmo para a rua e sejam o que Deus quiser. Como é que vocês fazem? Isso é algo bem importante. Hoje em dia a gente sabe que mexer com religião, gênero, essas coisas, hoje em dia, corracial, tudo isso afeta de uma certa forma ruim para certas pessoas. Então, a gente sempre busca não mexer ou então não acabar falando, tropeçando uma palavra que dê a entender que a gente está sendo racista ou então preconceituoso. para, inclusive, que você falou, não ter o cancelamento, que a pessoa usa na rede social que é o cancelar, que é aquela pessoa que ele criador. E às vezes o cancelamento não tem nem nada a ver propriamente com o conteúdo, mas com o que foi interpretado a partir de algo que ficou no conteúdo. Inclusive, esse dia eu estava vendo um vídeo, não sei se o Alex viu também, de um influenciador que ele estava dentro do Uber, e aí ele foi fazer uma brincadeira com o motorista. Brincadeira com o motorista, ele falou assim, onde o motorista? Como é que conta ele? Ele falou assim, ah, motorista e tal, eu estou com drogas aqui, estou com drogas aqui e tal, e agora o que eu faço? Tem que me ajudar. E ele gravando aqui, motorista não é trabalhando aqui normal. Aí de longe ele vem um carro da polícia, aí ele fala assim, meu Deus, lá vem a polícia, ser motorista, eu vou dizer que é só, eu vou dizer que é só, aí o motorista nessa hora ele se irrita. Tipo, se irrita mesmo, ele fala assim, não, não, desce do meu carro, aí para o carro, desce do meu carro, não, desce do meu carro. E aí, isso gerou para ele uma polêmica muito grande, inclusive muita gente deixou de seguir depois desse vídeo. É um caso do errar a mão. Eu cheguei a assistir esse vídeo esses dias, hoje em dia o vídeo parece que vai se reproduzindo, o algoritmo vai jogando, quase todo mundo acompanha algo que esteja em evidência ao mesmo tempo. Me parece que talvez, no caso desse humorista, foi o fato de ele ter publicado o vídeo mesmo nesse contexto, né? Que eu diria que o vídeo até não seria cancelado se ele não tivesse publicado o final, onde ele critica o motorista do Uber. Foi isso que pegou o mal para ele. Ele acaba xingando o motorista e tudo. É uma reação, por exemplo, que qualquer um teria naquele cara. Está com droga? Não, sai, 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 desce do meu carro, vai te embora. A polícia estava vindo também, né? O que a gente também aconselha, você influenciador, você quer começar, você criança, não fazer esse tipo de conteúdo, ver o que você vai fazer, ver o que você vai postar. Às vezes não é tudo, nem tudo é mídia, está entendendo? Às vezes a pessoa tem que respeitar o lado da outra, não xingar a outra, não procurar fazer esse certo tipo de coisa que vai prejudicar a outra pessoa, entendeu? Então, faça os seus conteúdos engraçados, é difícil hoje fazer humor, mas aí tem muitas coisas boas para você criar o seu conteúdo. Eu vi também um vídeo esse dia que teve uma polêmica danada de uma atriz que ela fez um tipo uma poesia, uma declamação de poesia em relação à tragédia do Rio Grande do Sul, só que a forma que ela fez, que ela estava nua, né? Através de um vidro e aquilo gerou uma polêmica muito grande. Uma polêmica muito grande, né? A mensagem é muito boa, mas as imagens que ela usou que foram pesadas, né? Foram pesadas para aquela situação. E dá com a internet, mas parece que sempre tem esses perigos que não tem como controlar totalmente. Hoje em dia, tem pessoas, na verdade, hoje em dia, que são as pessoas de alma suja que a gente fala, que elas só estão esperando um vacilo para poder estragar o seu trabalho. Olha, mas graças a Deus lá na panelinha, todos os vídeos assim, a gente nunca recebeu nenhum hate assim. É porque lá já é uma panela. É uma panela, né? Não, 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 não. E eu vou contar um segredo para você. Olha, eu vou contar um segredo para você que é muito importante. Para mais para você influenciador, se tiver algum influenciador para você que quer começar na vida de influenciador, o mais difícil não é ganhar seguidor, é manter os seus seguidores lá. Porque a pessoa, ou tu manter 40 mil pessoas no teu Instagram, a pessoa, às vezes, chega lá no teu Instagram, entra lá, ah, vou seguir. e aí ela passa lá uma semana, não tem nada demais, aí sai fora. Então, o mais difícil não é ganhar seguidor, é manter o teu seguidor. É um desafio diário, porque todo dia tu tem que fazer um negócio diferente para interter o teu seguidor. E como eu falei, hoje a dica é, hoje em dia o Instagram está igual uma televisão, entendeu? Então você tem que saber interter os teus seguidores. tem que ser contínuo, né? Isso. E diário ainda. Diário. Exato. No mínimo, os stories diários. O mais importante do Instagram é o Reus e os stories. Mas eu acho que o Reus ainda fica em 40% e 60% dos stories. O principal é os stories. Tanto que tem influenciador que nem faz rios. Pode mandar um abraço, vai ter muita gente pedindo. E falando desse story, vamos já já abrir no próximo momento para esse alozão. Vê muito, hein? Esse story de vocês, eu ia até, realmente, eu vou perguntar sobre um conteúdo que eles costumam repetir no story, que eu acho muito interessante porque tem muito engajamento, que é a participação do público com algumas notícias sobre Castanhal, umas notícias bem humorais, essa aqui não vamos chegar. Aquelas notícias apimentadas, é o vizinho, eu vi o vizinho pulando a janela do vizinho. Ali vai chegar a treme. Essas histórias, vocês publicam, lógico, com todo o cuidado de não entregar direito quem é o vizinho, mas tem essa participação, né? Quais são esses casos aí curiosos que tem aparecido com essa interação? Todos os domingos na panelinha tem o Boca de Jambu. O que é o Boca de Jambu? É onde a gente bota a caixinha lá de perguntas e o povo solta-lhe a fofoca. Solta-lhe a fofoca. Ah, meu vizinho não sei o que tá atraindo a mulher com não sei o que. Ah, lá na onde eu trabalho tem não sei o que. Então o povo solta-lhe a fofoca. Ah, o dono não sei de onde tá, tá. E ninguém gosta de fofoca, né? Mas o pessoal diz que não é fofoca, né? Como é que diz a informação? Só passando a informação. Mano, gente, é muito bom o Boca de Jambu. Todos os domingos na panelinha lá nos stories tem o Boca de Jambu. Se você quer saber da fofoca do que acontece em Castanhal, não pega. E aquele que quer passar também a fofoca vocês estão aceitando, né? É. Pra você. Alô, dona Maria! Alô, seu João! Pra você, fofoqueira aí que vai passear com o cachorro só pra pegar as coisas do vizinho. Olha, Boca de Jambu vocês estão contratando. Chama no direct. E vocês sempre colocam, lógico, como é a história, vocês colocam uma foto engraçada pra ilustrar. Isso, cara, ó. Por exemplo, de acordo com o tempo. Se for traição, já bota um negócio de traição. A música tão... Rapaz, uma vez eu fiz uma enquete lá. Fiz assim, aqui em Castanhal tem muito chifre, né? Rapaz, foi 90% de sim. Caramba! Ainda bem que eu tô nos 10% que dá. Brincadeiras à parte, já não bota mais. Brincadeiras à parte, mas é a lenda que sempre é o último a saber. Ô, meu Deus do céu, agora me deu uma coceira na cabeça, pesou, não sei se é dor de cabeça. Mas olha, vamos aproveitar que a gente já tá nessa vibe de conversar sobre essas curiosidades e já vamos deixar para o próximo bloco algumas situações inusitadas que aconteceram durante esse um ano aí da panelinha, filmagem, etc. Erros e... tragam pra gente. Olha, Castanhal, segura aí que vamos voltar já, já! Voltando novamente aqui com o panelinha do Imperial, mas antes de a gente voltar o bate-papo aqui, a gente vai mandar um abraço para todos os conflitos e conflitos da Academia Castanhalense de Letras, a nossa secretária de Educação, Luciane Fátima, o secretário de Indústria e Comércio, Cleito Sampaio, e a todos os nossos ouvintes o nosso abraço e os nossos agradecimentos diários a vocês por estar conosco todo sábado aqui das nove às dez e meia. Olha, um cheiro no coração Pedro Berto Galvão que nos encaminhou aqui dizendo que está ligadinho no programa para toda a nossa audiência e vocês podem participar, mas tem que ser muito rápido, corram lá agora para o WhatsApp para o número 98590 2363. Vou repetir, 98590 2363. Vocês podem mandar alguma pergunta, algum comentário para os nossos convidados que nós vamos colocar ao vivo, mas corre lá, entendeu? Nesse exato momento já grava esse áudio, já encaminha para esse número. E eu sei que tu também tem um monte de alô para mandar aí. Eu estou aqui assistindo, estou assistindo, estou ouvindo o nosso amigo Francisco Rabelo, o nosso amigo Lucas, deixa eu ver quem mais aqui, a nossa amiga Aline, nosso parceiro Walter, nossa amiga Eloá, Anderson, manda mensagem para mim que eu estou, ou manda um alô para mim que eu estou ligadinho aqui na rádio, nossa amiga Rayane, a Maele, o Lucas, a Fabiana, isso, bora, deixa eu arrumar um pouquinho aqui para você não vai ver, se você não vai ver, a gente manda mais. Se você não tem panelinha, tem aí, a gente vai passar a manhã toda só dando. É, só um panelinha louca. É uma coisa louca, gente, eles postam vídeo, é comentário, é curtida, é compartilhamento. Traz novamente o endereço do panelinha imperial para quem ainda não segue, vai seguir a partir de agora. Olha, para você que quer se divertir, para você que quer saber de tudo que acontece na cidade, olha, é só seguir a panelinha imperial, bota lá no seu Instagram, vai lá na parte de busca, lá naquela, naquela louca e bota arroba panelinha imperial, então só bota panelinha imperial, você vai ver lá e seja feliz. Lá você vai ficar alegre, vai se divertir muito. Tem de tudo. E de quebra, já pode seguir também o da Academia do Cachanhal, que é... Eita! Arroba Academia Castanhalense de Letras. Agora, né, Mário? A gente combinou aqui que só não pode aparecer nada lá no story dizendo assim, famoso escritor de Castanhal. É visto... E avisando que você deve seguir o Instagram da Academia porque você vai ficar atenado de todas as novidades dos spoilers da terceira-feira do livro de Castanhal. Então, não esqueça, arroba Academia Castanhalense de Letras. Olha, é muito importante, né? Todo criador de conteúdo tem que ler muito, né? Isso. E já está em cima, gente. Então, já começa, que você ainda não segue, já começa a seguir porque nesses próximos dias nós vamos estar também entregando conteúdo digital voltado para o evento. E para você que é escritor e quer também lançar seu livro na terceira-feira do livro de Castanhal, a inscrição ainda está aberta. E está lá no nosso... Ex... Na nossa bio lá, o endereço da inscrição. Isso. A gente vai lá criar uma resenha lá nesse dia. É, verdade. Convidadíssimos. Então, pronto. A gente vai lá... Convidadíssimos. Onde a pandemia não está... Aliás, eu já vou fazer um convite para vocês, porque nós já temos algum planejamento, né? A maioria, alguns ainda não estão fechados, mas no nosso planejamento para a programação nós vamos ter uma mesa sobre conteúdo digital. Então, vocês já estão convidados para estar nesta mesa na programação. Panelinha Imperial conosco na feira. Graças a Deus. Ótimo. Estaremos lá sim. Então, vocês já estão convidados e eu já vou entregar o spoiler que junto com o Panelinha Imperial nós teremos a participação do Luiz Marajoando, que é do Marajó, um canal que no YouTube, ele trabalha mais no YouTube, tem cerca de mais de 100 mil seguidores. Olha só. É um canal de divulgação sobre notícias, sobre a cultura, sobre tudo o que acontece no arquipélago do Marajó. Então, nós vamos ter esse super produtor de conteúdo que é o Luiz Barbosa, mais conhecido como Luiz Marajoando. O canal dele é esse. É Marajoando Cultural. Pode jogar no YouTube que vocês encontram. e temos agora a confirmação do Panelinha Imperial nesta mesma mesa para falar sobre produção de conteúdo digital. Tem muita coisa boa que vocês não percam, não percam que a gente vai estar lá junto com nossos amigos aqui e você vai gostar muito. A gente vai contar muita novidade, muitos segredos sobre o Instagram. Então, para você que gosta aí, não perca. É, e ambos casados estarão lá com as suas respectivas... respectivas e bicho. Rapaz, o Marcos já me olhou assim. Não queima meu filme, rapaz. Não quer assumir com ninguém. Quando o Alex vem com essas ideias de vídeo casal, já fica assim, rapaz, rapaz, me queimar para os esquemas. Então, vocês ficaram de entregar algumas situações inusitadas ao longo dessa produção de conteúdo aí do Panelinha. Conte, Marcos. Conte você primeiro. Mais uma situação inusitada que aconteceu foi uma vez que a gente ia gravar lá no Clube de Mães do Imperial. Lá no Clube de Mães está meio abandonado, não tem? E aí a gente ia para embora criar um vídeo lá uma hora. E aí nós esperamos o tempo do Mudinho, a gente tinha o Mudinho. e aí o Mudinho é o seguinte, então vamos pegar o Pitbull aqui, no tempo do Pitbull e o Mudinho. Vamos pegar o Pitbull, vamos fingir que ele levou um chifre e tal, só que nós vamos te vestir de pai de santo. E aí chegamos lá na noite e ele botemos ele cheio de vela lá, meu irmão. Pitbull é um dos atores. Pitbull é um dos participantes de Mudinho. É o Mudinho da Revoada. E aí nós botemos o Mudinho todo de branco, chegamos lá à noite no escuro para terminar o vídeo, meu irmão, começou a fazer uma zozada, o Mudinho já começou a pegar a febre e nunca mexeu com esse negócio. Um negócio bem inusitado. A gente foi fazer um negócio para ele tirar o negócio dele lá, ele era um negócio que acabou dando tudo errado. Mas se fosse uma semana com febre... Eita, sério? A lapada. Não brinque, viu? Agora, essa montagem de roteiro, porque vocês primeiro, eu imagino, tem que sentar para discutir como vai ser esse roteiro. Ele é escrito, ele é só conversado? Como é que vocês fazem para chegar até essa ideia final do vídeo? Quem acompanha produção de vídeo, às vezes, pode ter a ideia de que é só ligar a câmera e sair filmando. Não é bem assim, né? Quem dera, quem dera. Eu acho que para você criar um bom conteúdo, você tem que analisar, você tem que criar um roteiro. Eu faço assim, eu tenho o meu um número próprio que hoje tem essa possibilidade no WhatsApp, de você mandar uma mensagem para você mesmo. E às vezes, eu tenho uma ideia, eu mesmo mando um áudio para mim mesmo da ideia. Essa ideia e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e eu pego, salvo o áudio que eu falei, eu mesmo falando da ideia, e depois eu tenho vários áudios e vou só escutando. Ah, aquela ideia me lembra, eu não escrevo, eu só mando o áudio para mim mesmo. Eu tive uma ideia agora, para pegar essa caneta aqui e tal, eu mesmo mando o áudio para mim mesmo para depois ouvir e criar o vídeo. Gente, essa conversa é tu contigo mesmo. Estando presente só tu contigo mesmo, deve ser massa. Pega a dica aí, cada um trabalha do jeito que pode. Já está aí, já tem até uma ideia de vídeo, tu conversando contigo mesmo, de mim para mim. De mim para mim. Como a gente nem sempre está perto um do outro, então a gente vai conversando mais pelo WhatsApp também. Às vezes ele pega uma ideia e fala, olha, tem esse vídeo aqui, essa ideia, o que tu acha? fala, é bacana essa ideia, eu pego o mando para ele também, então a gente sempre mantém o contato ali no WhatsApp na conversa. Eu, às vezes, eu escrevo quando é algo que é muito falado, para que é um roteiro legal, para não ficar desorganizado, eu acabo escrevendo ali mesmo, não mando o áudio igual o que ele falou, mas eu mando uma mensagem para mim mesmo, no WhatsApp, mando uma mensagem. conversa, mas tudo conversa contigo também, tudo conversa contigo. Mas esse povo se conhece bem, conversa consigo mesmo, está bem esse povo. Agora, o canal de vocês, eu sei que o Instagram está estourado, o Instagram está estourado, mas vocês produzem para outras redes também, igual o áudio, Kawaii, tudo. Então, falem sobre essa produção dos outros canais. YouTube, vocês já têm? Já. Inclusive, Alex, você vai ressaltar aí logo sobre a diferença que a gente vai fazer os conteúdos do YouTube e do Instagram também. Isso, por exemplo, a gente cria o conteúdo do Instagram por Instagram, só para ele, porque os algoritmos de cada plataforma é diferente. O TikTok já é mais com música, então a gente tem que criar um conteúdo totalmente diferente do YouTube. E agora, o YouTube lançou um short, que é o short, como se fosse um réu do Instagram e como também se foi de vídeo curto, porque o YouTube trabalha na horizontal, com o celular virado, agora ele já montou o short, que é com o celular reto, tá entendendo? Então os vídeos que agora estão viralizando e a gente agora, faz duas semanas que a gente viralizou um vídeo lá no YouTube, está com quase 12 milhões já. 12 milhões de visualizações muito. Já, acho que a gente tem três meses nesse canal aqui. E olha, o canal do YouTube cresceu muito rápido, mas tem mais desafios, né? Porque, por exemplo, o Instagram, imagino que dá para produzir, o TikTok também, dá para produzir com vídeo de celular. Para o YouTube, também dá para filmar com o celular, já é câmera, como é que está esse material de vocês? O YouTube, ele é um pouco mais exigente para a questão de guiação, para a qualidade, isso tudo que você falou. Mas dá para fazer com o celular também, sim, dependendo do jeito que a gente vai fazer, né? Porque a nossa ideia no YouTube é fazer o nosso projeto agora que está vindo, que eu vou até dar uma spoiler aqui logo para a galera. A gente vai fazer no YouTube vídeos especiais que a gente não consegue postar no Instagram por conta do tempo do vídeo. Então, no YouTube, a gente já consegue, por exemplo, fazer um vídeo de cinco minutos, três minutos. Mas vai ser aí no formato de... Formato... Humorado. Humorado, vídeos gravados na rua, ou vocês já pensam, por exemplo, em um programa? Hoje em dia está muito em voga o podcast, né? É. Vocês têm algum projeto nesse tipo? Inclusive, a gente lançou hoje lá nos nossos stories, lá, é uma rifa, para a gente montar o nosso podcast, comprar os nossos microfones, que o nosso intuito é montar o nosso podcast, né? Então, a gente já fez lá... Pode levar vocês lá também com a gente. claro. Leva que eu entrego todo o segredo do Mário. Pode me levar que eu entrego. Olha, lá vai ser tudo, viu? Manhã tem um pouco de um falado logo mais lá. Já jogou logo mais lá. Ainda mais o escritor que é observador, fala pouco, mas observa. E ouve, né? Então, os conteúdos do YouTube já vão ser diferenciados. É porque eu olho o que eu também é trágico. Tu falou que no YouTube de vocês já tem 13 mil seguidores. Cresceu muito rápido. Com o vídeo de quase 2 milhões de visualizações. Castanhal, onde tá... Gente, olha, como eu sempre falei, olha, eu passei o Réveillon dentro de casa estudando. Não tinha o YouTube, Foi nesse dia que eu decidi ir, rapaz, eu vou montar o YouTube. Peguei, foi em dezembro que eu montei o YouTube. E aí, graças a Deus, Deus serve. Mas não é pra agora. O YouTube não é pra agora. O YouTube é daqui pro final do ano, como você falou. no nosso segmento a gente vai ter o melhor YouTube da nossa cidade em dezembro. Amém. A plataforma é em dezembro. Ó, porque a gente fala assim, porque a gente cria vídeo pro Instagram, mas não serve pro YouTube. Não é assim, é porque, ó, no Instagram, o vídeo que viraliza, vou dar uma dica pra vocês, é de 40 segundos a 30 segundos pra baixo, entendeu? Agora, no YouTube, não. Você pode criar um vídeo de 10 minutos, uma hora, duas horas de tempo. E também, tem agora, como a plataforma mudou, agora tá tendo um short. Short é como se fosse vídeo curto no Instagram. E agora, melhorou pra nós, Porque a gente também joga também nossos vídeos lá do Instagram no short do YouTube, entendeu? E precisa ter muita criatividade pra produzir vídeo curto, né? Porque vídeo longo, você começa a gravar, vai falando, falando, falando. Faz aquela enrolação, qualquer um negócio, aquela enrolada, e o povo acaba dormindo no meio do vídeo. Pra vídeo curto é o que? Corte? Mais cortes? Mas, não, acho que não, a gente não usa corte, a gente não usa corte, dificilmente a gente criar um vídeo de corte, assim. Como é um vídeo de corte? É igual aquele do coco. Eu acho que todo mundo já viu aquele vídeo do coco. E o cara vai cortar o coco, aí, inclusive, a gente já fez até um comercial com o nosso amigo nosso, que a gente tem um parceiro aí da hambúrgueria, a gente fez com ele, esse vídeo aí. Essa daí a gente chama de trend também, É uma linguagem da trend. E essa produção para parceiros? No caso, vocês produzem em cima do conteúdo que o parceiro vai contratar? Se for uma churrascaria, se for um supermercado, e aí vocês sentam, discutem e tal? Isso, a gente trabalha assim, por exemplo, você tem uma empresa e tal, de roupas, a gente vai lá, pega o que você está, por exemplo, se tiver alguma promoção alguma coisa, a gente pega e a gente traz um outro, faz a divulgação, mas com aquele humor, com aquele negócio bem reverente, porque é um negócio bacana, porque se você fazer um comercial apenas só falando, a pessoa já pega e passa, como eu falei no começo, não tem? Você pegando um humor, pegando aquele negócio diferente, entende a pessoa, a pessoa assiste o começo e é o fim do vídeo, e ela vai ver que é um negócio, que é um comercial, mas é um negócio engraçado e vai inverter ela e ela vai se interessar no negócio. comercial de vocês do Lobo, do Paysandu, não é? Do de vocês? Não, não, esse não é nosso não, eu acho que é do Bacanix, né? É, do Bacanix. Ah, é, mas está lá onde você? Que é o canal Bacanix, é de Castanhal. Vocês têm essa produção hoje em Castanhal de vários conteúdos? É, o Bacanix é um que grava também conteúdo, né? Ele grava junto com a gente, ele também tem o Instagram dele, é de Castanhal. É, do de Castanhal. Pois é, porque eu vi lá no de vocês. Acho que deve ter sido um colado, não é? Eu acho que foi que eu estava vendo o vídeo de vocês, eu acho que teve uma marcação, um marcaro lá. E essa parceria que vocês fazem, no caso, através do panelinha, nós citamos lá no início, eu queria que tu trouxesse novamente o conteúdo, como é que faz para entrar em contato? Olha, para você que quer entrar em contato com a nossa panelinha, vai lá no Instagram, arroba panelinha imperial. Para você, amigo aí, para você que quer divulgar, quer fazer uma divulgação diferenciada, quer alavancar o seu negócio, não ficar com aquela mermice de só divulgação, só chegar e ficar falando que já foi comprovado que hoje esse tipo de divulgação está meio para baixo. Então, para você que quer alavancar as suas vendas, a gente hoje, graças a Deus, nossos stories aí, bate 12, 14 mil nos stories. Então, é um story muito bom para você trabalhar a sua divulgação. Então, vai lá, arroba panelinha imperial, o link está na bio, e bora para cima, que foguete não tem erro. E esse sabe vender um peixe, né, Mario? Eu vou contratá-lo para vender o peixe da feira. DJ, né? É. Quem quiser anota o WhatsApp aí, né? Não, não anota nunca, vai chamar a mulher, tua mulher. A mulher dele, vai brigar com ele? Não, não. A mulher, está vendo? Deus disse. O WhatsApp é 89014447, tá bom? Vamos falar com o DJ. Você fala direto, se não for o DJ, a esposa dele atende, um desses dois. Não, gente, só é trollagem, ele gosta de trollar, a gente está trolando. Depois a gente vai recortar, depois nós vamos recortar só esse vídeo que eu estou falando que a mulher dele vai atender, a gente replica aí, entendeu? o Castanhão. Marca. Vai aparecer só isso. Mas olha... Eu acho também que um negócio muito bom que a pessoa tem que procurar, por exemplo, para você criar vídeos, é pegar aqueles vídeos engraçados do tempo do Silvio Santo, ali tem muita ideia boa. A verdade. Aquelas pegadinhas do Ivo Holanda, o tempo do Silvio Santo, que o cara chegava com uma... Chegava com todo mundo na casa lotérica e o cara chegava com saco, tipo uma bomba, aí eu vou matar todo mundo, jogava uma bomba, era nego... Correndo para todo lado. E tem um vídeo muito engraçado que eu vou até pensando em fazer, sabe? Não, se vocês fizerem Castanhão, depois me convida para o café, lá do... É que o cara chega... Aquele vídeo do Silvio Santo é muito engraçado porque ele chega com o bilhete premiado da Mega Sena e eu ganhei na Mega Sena e tal, e joga no lixo e sai... Ah, rapaz, eu ganhei na Mega Sena é mentira, acho que eu não ganhei não, ele pega e joga no lixo. Eu vou imitar agora com essa... Quando ele sai fora, é nego se matando em cima do lixo. Com essas ideias de vocês eu vou imitar agora um vídeo que é um cara que está bombando aí no TikTok. Eu gostei assim, amostradinho. Amostradinho. Deixa eu fazer tua passagem aqui. Ele foi fazer uma pegadinha na lotérica, jogar uma bomba, tinha um PM lá. Eita, carimbando. E falar disso, eu vi um... que tem um... influenciador também que ele fez um vídeo desse estilo aí, de tomar o celular do cara. Meu amigo, ele tomou o celular, o cara puxou e botou na cabeça de vida. Então, convida a gente para o café. Tu viu isso? Com relação... Convida a gente para o café. Com relação a parceria, claro, vocês não vão entregar os valores aqui, que é uma negociação com a empresa, mas entra um pacote, por exemplo, para quem quer produzir e entender melhor essa parte. Entra um pacote de quê? De real, de story, de... Olha, se você quiser apenas divulgar nos stories, é um valor. Se você quiser que a gente crie um vídeo para você e jogue na nossa página, no mínimo que vai dar lá 60, 70 mil visualizações nos réus, a gente é outro valor. Mas olha, vou deixar um negócio muito importante que a gente é a única página em Castanhal que a gente tem a quarta do microempreendedor, que é isso. É onde a gente divulga de graça microempreendedor e seguidores nossos. Para você, manicure, para você que tem um lavajato, para você que tem um mercadinho, que está começando agora, lá na panelinha, a gente tem a quarta do microempreendedor, onde a gente divulga de graça os microempreendedores, nossos seguidores da nossa página, que é para dar uma força também, não adianta a gente só estar cobrando os outros, não. Tem que dar um apoio também, né? com certeza. E, Alex, estou falando nisso também, eu percebi que lá na página de vocês vocês têm um trabalho social, Isso, tem a... Vamos entrar agora, pelo menos que está na página, nós temos os vídeos do Sopão Solidário, que é um dos projetos. Então, o Panelinha Imperial também tem esse compromisso social. Contem para a gente como é que vocês trabalham essa parte aí do Sopão Solidário. O Sopão Solidário, ele veio do... a partir que a gente foi observando lá no centro a condição de algumas pessoas que moram na rua e até mesmo de algumas reclamações que a gente acabou recebendo de as pessoas do hospital no Félix. E aí... Os acompanhantes, que não recebem e não têm direito de ter uma merenha e tal e tal. Aí eles vão mandando para a gente lá no direcção e então eram muitas mensagens. A gente ficava assim, meu Deus, vamos responder o povo, né? E aí a ideia do Sopão Solidário, a gente foi lá, rapaz, vamos fazer uma ação social com essa galera lá da feira, né? Bora levar uma comida para eles lá toda terça-feira, né? Levar um cobertor, uma roupa. Então foi daí que surgiu a ideia do Sopão Solidário. Isso é algo mesmo assim humanitário, né? A gente sempre gosta de ressaltar, de lembrar que não tem nenhum apoio político, nenhum apoio de empresário, nada. Tudo parte da gente, do nosso bolso mesmo, que a gente faz de coração para ajudar o próximo amigo. Mas como é essa produção do Sopão? Por exemplo, você disse que não tem um apoio político, etc. Mas vocês estariam abertos, por exemplo, a parceria, alguém que quisesse chegar e contribuir. Não, se for político, não. Não, se for assim. Não, se for contribuição, por exemplo, uma empresa, alguém que queira doar. Alguém que queira doar carne, a gente aceita de todo o coração, inclusive a gente até fala, né? Nos histórios da Ponegina. Não aceitamos piques, nem dinheiro. Se você quiser doar uma carne, quiser doar uma batata, então fazer isso. A gente vai até a sua casa, então você vem deixar. Agora, se mandar dinheiro, a gente não aceita dinheiro. Aí tem os projetos também que são em datas comemorativas, Por exemplo, o Dia das Crianças, a Páscoa, que a gente vai fazer, né, Alex? Isso. Todo dia da Páscoa, Natal, Dia das Mulheres, a gente faz uma data, faz brincadeiras, entrega prêmios, brindes. Então vocês, na verdade, não é só uma página de humor. Não, é muito, muito, muito mais que isso. E como é a reação? Por exemplo, vocês disseram que vão na feira também pegar esse sopão. Como é essa reação de quem está recebendo? Eles já reconhecem os vídeos de vocês? Ou vocês conversam com eles e tal? Como é que é? Eu acho que os vídeos, assim, eu acho que eles não assistem. Eu acho até que eles não conhecerem a gente, sabe? E, tipo, acabar conhecendo depois, né? Porque um dia, quem sabe, eles possam ver e falar é aquele pessoal lá que grava vídeo que foi levar pra gente aquela sopa. E é a mesma equipe que faz a gravação também que vai. Vocês dois, por exemplo, e mais. É, a gente vai, eu mais um, o nosso amigo Martins, que é o dono do carro, né? Motorista que vai levando a panela com a sopa, né? A gente vai indo devagarinho, vai parando os pontos e vai... É, infelizmente, a gente deu uma parada no sopão solidário porque a gente está sem transporte. O nosso, a única coisa que a gente está faltando é esse, o transporte, né? Se não alguém estiver ouvindo aí e quiser nos ajudar e toda terça-feira tem um sopão solidário só pra levar mesmo, não tem? Você chama de que horário? Se o horário começa? Sete horas, sete da noite. É o horário que todo mundo já fechou e já estão por lá. É porque hoje, em dia, é o centro da nossa cidade a partir das oito da noite se encontra um descaso muito grande. Se você passar por lá, você pode olhar lá que, infelizmente, eu não gostaria nem de falar isso, mas hoje, ali se tornou bem dizer uma cracolândia, né? E com relação, por exemplo, a essas áreas de castanhal para a produção de humor. Eu sei que vocês fazem alguns vídeos, por exemplo, no Jaderlândia, o Jaderlândia antigamente era um período ali onde se fazia muita piada e tal. Como é que está essa setorização? Onde é que vocês fazem mais vídeos? É no Imperial mesmo ou em outros setores? No centro, né, Alex? Acho que a gente grava em todo canto. Em todo canto, é. Mas tem aquele humor específico daquele bairro, aquele setor, Jaderlândia e tal. Oxinol, isso. Foi o vídeo do Jaderlândia e tal. Aquele vídeo que eu botei do Jaderlândia, ele já está com quase 200 mil visualizações. É um vídeo simples que eu pedi. Ah, papai, mas Jaderlândia é cidade. Só o povo do Jaderlândia. Eu peguei um áudio e um vídeo de um menino que ele chegando assim, eu quando chego no meu bairro e tal, porque é perigoso. O vídeo tem 8 segundos, mas já está quase com 200 mil visualizações. Aí eu botei assim, eu chegando, meu amigo, visitar o Jaderlândia. Aí eu botei ele assim, todo esconder no celular e tal, tipo cometa. A gente fala que é uma realidade humorada. É claro, gente, o pessoal aqui, um cheiro para todos os nossos ouvintes do Jaderlândia. É um bom humor também, é uma forma de você chamar a atenção das autoridades para mais investimento, para mais investimento e etc. Então você sempre tem também esse papel social do humor. O humor, inclusive, é uma das artes mais difíceis de fazer. eu já vi vários humoristas dizendo isso, que é difícil você praticar o humor porque ele vai te exigir também você colocar essa crítica sutil dentro daquele quadro escrachado e tal. mas tem uma mensagem ali. Então mesmo quando você faz uma mensagem de humor, por exemplo, como essas que foram citadas, ela tem essa característica de você chamar a atenção das autoridades para melhorar a vida da população. E essa semana vai ter um vídeo polêmico lá na panelinha que eu peguei... Me chama para o café. Eu peguei um corte aí na frente do hospital e fiz uma montagem. A gente vai soltar lá, mas é meme, gente. É meme. Mas é uma situação que acontece às vezes, mas é meme. Crianças, Castanhal, Pará, todo esse povo massa que acompanhou a nossa entrevista, esse bate-papo com o Alex e com o Marcos do Instagram do projeto Panelinha Imperial. Nós queremos agradecer a companhia de vocês, dizer para vocês que todo sábado tem literatura em foco a partir das nove até as dez e meia. Agradecer aqui a presença do Mário, né Mário? É, muito obrigado pelo convite novamente de estar aqui. Aproveitar, não esqueçam... Aqui é a nossa dupla, é panelinha também, já nós dois aqui fixa. Todo mundo faz parte da panelinha. Mas não deixem de seguir o Instagram da Academia Castanhalense de Letras porque você vai ter lá as informações da terceira-feira do Livro de Castanhal. Isso, vou passar agora para os nossos convidados para aquela vibe final e a gente já vai saindo já para... Olha, primeiramente eu queria agradecer a vocês por essa grande oportunidade de estar nessa grande rádio da nossa cidade moleira e também do nosso estado do Pará. Muito obrigado pela oportunidade. E para você, amigo, que está ouvindo a gente, segue lá no Instagram arroba panelinha imperial que você vai se divertir muito. A gente vai ajudar você. Se você... Às vezes tem muitas pessoas que mandam mensagem precisando de alguma coisa a gente sempre procura ajudar. Às vezes a pessoa mandando outras coisas a gente vai e ajuda. Então vai lá no Instagram arroba panelinha imperial embora para cima que o conteúdo não para. É isso aí, panente. Fica sempre ligado com a gente aí. Não perde uma história, não perde um vídeo. Mano, não te faz de doido, mano. Obrigado pelo convite e até a próxima. Massa, Castanhal. Obrigado. Um cheiro no coração. Nos despedimos por aqui. Nos encontramos no próximo sábado. Tchau, 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 tchau.